O homem morreu na BR-153, depois de bater num caminhão e capotar o carro, isso foi na região central ali de Aparecida. Vamos acompanhar aqui as informações. A semana já começou violenta no trânsito. Nós estamos aqui no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia, onde o acidente aconteceu no meio da tarde desta segunda-feira. A gente percebe, inclusive, mostrando aqui, que existem marcas ali do que seria dos pneus desse veículo, que inicialmente se chocou aqui nessa parte próximo dessa árvore, que é um pé de manga. Daqui o veículo teria, então, virado e atingido essa outra parte que nós vamos mostrar. É um local de muito movimento, como eu disse, é o perímetro urbano de Aparecida de Goiânia, no sentido de quem vem de Goiânia para Aparecida. Nós estamos a poucos metros dessa passarela na região central. Depois de virar ali, o veículo teria atingido essa parte aqui, um pouco mais alta, que fica do lado direito aqui da pista. Daqui o veículo girou, só para você de casa ter noção do impacto e da velocidade, o veículo teria batido aqui e daqui ele virou e foi bater ou parar exatamente nesse outro local, onde nós vamos mostrar agora, que tem ali as marcas de óleo. A fita zebrada já foi tirada do local, os bombeiros foram acionados, a gente percebe que aqui já tem vidro do veículo e nessa parte aqui, ele bateu aqui, segundo testemunhas, onde nós estamos, e o veículo foi parar, infelizmente, ali. A gente está mostrando aí para você de casa, fotos de como esse veículo teria ficado, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui, o pessoal dos bombeiros também foram acionados, a equipe do SAMU, só que, infelizmente, ao chegar aqui no local, já perceberam que esse motorista estava sem vida. Agora há pouco, nós conversamos com algumas pessoas que trabalham ou trabalhavam com esse motorista, que nos contaram que ele estava prestando serviço em São Paulo, só que ele teria chegado em Goiânia na noite de ontem, ele trabalhava como serralheiro, pedreiro, e ontem ele chegou em Goiânia. Diz que era um homem trabalhador de aproximadamente 50 anos, que, infelizmente, acabou perdendo a vida aqui. Por enquanto, não é possível saber ou dizer o que, de fato, pode ter acontecido. Mas, segundo testemunhas, eles contaram que o motorista pode ter sido fechado por uma carreta e acabou perdendo o controle, vindo a atingir essa parte lateral da pista e, infelizmente, acabou perdendo a vida. Que tristeza, né, gente? Serve de alerta, então, né? A BR-153 é praticamente uma avenida, né, que corta Goiânia, corta a Aparecida de Goiânia, enfim. Mas as pessoas acabam confundindo isso, porque a BR-153, como em qualquer outra rodovia, você pode atingir uma velocidade um pouco mais alta do que, normalmente, você atinge dentro da cidade. Só que tem um fluxo muito intenso de veículos porque é uma região urbana. Como eu disse, acaba virando uma avenida. Muita gente que vem de Aparecida para Goiânia ou vai de Goiânia para Aparecida passa pela BR, por não ter que pegar o semáforo, porque vai um pouco mais rápido, mas aí é que mora o risco, né? Então, tem que ter cuidado do mesmo jeito.